ocupa a tribuna nesta quarta-feira. Boa noite, senhor presidente. Toda a mesa de trabalho composta. Também cumprimento os assessores que estão à minha esquerda, que estão à minha direita, público presente, senhores e senhoras deputadas. Cumprimento também todos que nos vê através da Rede Alespe. Um grande serviço que essa casa presta, pelo menos isso sai para todo o estado de São Paulo. Pelo menos a Rede Alespe, eu acho que ela funciona direitinho nessa casa. Eu não estou entre aquelas que rasga dinheiro. É bom que se diga. Mas também não estou entre aquelas que entende que o pouco dá para resolver tudo. Não dá. Gostaria de ter entendido melhor o movimento que foi feito aqui, em torno de escola de tempo integral, e uma pesquisa, não a de hoje, mas o segundo round da pesquisa, que nós devemos apresentar em janeiro, que demonstra uma coisa, e os senhores deputados não prestem atenção, depois acabam tomando decisões aqui, sem entender o que é melhor, entende que deixar a criança o dia todo na escola sem nenhuma condições, isso está bom, não está. Está faltando. Sobretudo, condições nas escolas regulares, quanto mais nas escolas de tempo integral. É muito importante que se diga que uma decisão tomada aqui, ela não é tão vitoriosa assim. Não é. Digo com conhecimento de causa, com todo o respeito, a deputada doutora Janaína Pascoal. Todo o respeito, doutora. Eu não tive a oportunidade de falar com a senhora antes que bom que aqueles R$ 25 milhões fossem, pelo menos, para as escolas regulares, que não têm nenhuma condição de funcionamento. Nenhuma. As escolas de tempo integral, professora Janaína, está acontecendo o seguinte, está havendo um esvaziamento e uma segregação de quem pode estudar tempo integral. Eu penso que a senhora não quer isso para os estudantes da sociedade paulista, e eu também não quero. Todos nós queremos tempo integral, de qualidade, sem ilhas de excelência básica, pelo menos a escola básica, que seja gratuita e de qualidade para todos. Tenho certeza que a senhora tem este compromisso. Então, por isso que eu não entendi o movimento e não entrei também, porque eu não vou... Como é que se diz? Já que eu não discuti, eu também não atrapalho. Mas vamos discutir melhor o ano que vem, quando for discutir, em termos de diretriz. Qual é a melhor diretriz? É nós garantirmos que esses jovens terminem ou fazer com que eles saiam da escola, porque a escola é tempo integral, ele não tem condições de ficar na escola. Quem sabe pensar em uma bolsa de estudo para que ele possa estudar durante o dia. esse seria talvez um encaminhamento que eu, sem nenhum problema, deputado, eu levantaria o braço assim, junto com a senhora. Mas, de qualquer forma, digo, não rasgo o dinheiro. Se está encaminhado para a educação, muito bem encaminhado. Por outro lado, a gente está vendo assim, falando do orçamento dos sonhos, eu estou achando. Não é? A deputada vai falar, todo mundo vai falar, mas vamos ver se o ano que vem a gente se ajunta mais, para ver se a gente consegue, não 100%, mas pelo menos ter uma diretriz mais social para o orçamento, menos para um lado do que para o outro, mas talvez com olhar mais para um lado, mas no sentido de avançar na sociedade, fazer com que nós tenhamos jovens dentro da escola, com condições de desenvolver a sociedade. Você vê, você pega o desenvolvimento social, que são as ETECs, teve uma pequena alteração. e formam, trabalhadores, teve 5 milhões de custeio a mais na emenda aglutinativa, mas tem um papel fundamental na atividade econômica. Então, são debates que precisam ser aprofundados. Mas eu não estou, não quero desrespeitar o trabalho. Todos nós trabalhamos, e que o espírito coletivo perdure até o restante desses minutos que nós vamos estar aqui. E o ano que vem, a gente começar com garra, nós vamos ter uma pauta pesadíssima, pesada, que começa de novo com a reforma da Previdência nas nossas cabeças. e nós vamos ter que ter agilidade para ver entre nós o que a gente avança para os funcionários públicos do Estado de São Paulo, deputado Gil, deputado querido Emílio. Aqui eu vou falar do deputado Cailão Pinhatari, que não deu nenhuma resposta às nossas emendas da Previdência, mas vou respeitá-lo, talvez porque ele soubesse que não ia votar mesmo esse ano. Então, ele achou melhor não dizer nada. Mas, por outro lado, eu estava dizendo de uma pesquisa. Hoje, vocês viram um lado ruim da pesquisa, que foi o aumento da violência, enfim, o ataque e o adoecimento dos professores. Aliás, nesse momento, a Rede Globo de Televisão deve estar passando um programa inteirinho sobre o adoecimento dos professores por conta da infraestrutura, por conta da falta de condições de trabalho, a violência nas escolas, o adoecimento desses profissionais. Com certeza. Mas tem um lado bom da pesquisa, que eu vou apresentar em janeiro ainda. Porque o deputado João Dória, antes de eu entregar em pesquisa inteira, já saiu dizendo que a POS não tem, não tem, não é atribuição da POS fazer pesquisa, só que ele esqueceu de ver que nós contratamos o Instituto de Pesquisa. De fato, eu não tenho, ele tem razão. A POS não tem competência para isso, para fazer pesquisa. Mas contratou o Instituto de Pesquisa. Na segunda parte da pesquisa, que nós vamos apresentar, eu vou adiantar para esta casa, e aí nós vamos ter que pensar o ano que vem como é que nós tratamos. O que a gente nota? Isso é importante para a bancada do PSDB, não é? Acho que pouco importa, mas em todo caso, eu não vou implorar para ser ouvida, mas vocês serão, talvez um dia seja. mas a pesquisa aponta um avanço na aprendizagem dos alunos. Daí eu vi cair aqui projetos, tipo o Ler e Escrever, que caminhava na perspectiva da formação dos professores do primeiro ciclo do ensino fundamental, e que, claro, se você, senhora deputada, se vossa excelência, né, tivesse condições de formação, é claro que o desenvolvimento vai ser maior, mas tem algo ainda por trás dessa pesquisa, que é o seguinte, com a questão de criar formas do aluno sair, ficou meio que elitizado. Então, você tem uma camada melhor, favorecida, que está na escola e que está dando resultados. Vai dar. Eles melhoraram. Entendeu? Então, eu quero ver se aí a pesquisa vale para o governador. Eu tive que mostrar o lado ruim primeiro, agora vou mostrar o lado bom da pesquisa. Quero ver se a pesquisa vai valer. Isso para demonstrar o quê? Que se os alunos estão aprendendo, estão aprendendo por quê, deputada Prígio? Estão aprendendo por quê? Simplesmente, os professores estão se dedicando, estão dando aulas a desfeito de serem chamados de vagabundos, como foram chamados aqui. é isso, deputada Bete. E não estão sendo valorizados. Não estão sendo. O piso salarial profissional nacional é R$ 2,550. Tem o reajuste agora para o próximo ano é R$ 6,22. Vai para R$ 2,750. Nós estamos ganhando abaixo do piso salarial profissional nacional. E o resultado da aprendizagem dos alunos aponta o quê? Que eles aprenderam. Eu quero ver a que milagre eles vão atribuir. Que milagre é esse? O milagre das estrelas? Que milagre foi esse? Se faltou papel higiênico, se faltou material didático pedagógico, se o orçamento perdeu R$ 1 milhão, R$ 1 bilhão, aliás. Que milagre foi esse? Se não é o milagre dos professores ou a dedicação dos professores estarem nas salas de aulas, deputado Emílio. Que milagre foi esse? Eu quero que o governo em janeiro responda para a imprensa. Aí ele vai dizer, são os projetos especiais. Coisa nenhuma. É a dedicação dos professores que dão a sua vida para garantir que os alunos aprendam. Que compra livro para alunos. Que eu já fiz isso. É isto, deputado Emílio. E o orçamento só não vê uma linha de avanço. Então agradeço. Bom fim de ano para todos e todas. Deputada Janaína, vamos ver se o ano que vem a gente... Não podemos ser iguais, somos totalmente diferentes, mas vamos avançar. Muito obrigada. E meu querido líder, deputado Barba, presidente, muito obrigada. Sentei por uma hora na sua cadeira, deputado. Presidente, por favor, eu estou terminando o meu tempo. Sentei na sua cadeira, peço desculpas, mas, desculpa, se necessário fosse, faria de novo, só para ganhar uma hora. Muito obrigada.